Gente, cheiro de saudade, gosto de felicidade, lembra da casa de vó E dá sabor real ao virtual, e dança até virar, virar o sabor, passinho com forró Carrinho de Rulimão, joga peteca, eita, que uau, alça beca dentro da recordação Filma vovô, dançando, Reboleito, da escola ao Playstation, tem sabor de tradição Escolto, don, don, quanto mais o tempo passa, mais a gente acha bom Escolto, don, don, quanto mais o tempo passa, ai ai, mais a gente acha bom Um picacho ou volacha? É o esco, don, don Tem rosquinha, tem bichinho, tem rainha, tem supercrac, água e sal, mariazinha e mais eninha Biscoitos West, há mais de 40 anos, passando você feliz Daqui a pouco, na 95 mais FM Resenha do Barba, com Marcos Lopes Oferecimento, Cajuí, o verdadeiro sabor do Brasil Super Cola, na reforma ou na construção, você conhece a solução Emporio Serra do Mel, tradição e credibilidade 2A Centro Automotivo Funilaria e Pintura 2A Centro Automotivo Funilaria e Pintura Aqui o cuidado que seu carro merece Atende todas as seguradoras, serviço da carona amiga Pontualidade na entrega, atendimento personalizado Com padrão de concessionária Na 2A o preço é justo, com as melhores condições de pagamento E a satisfação garantida Chama no Zap, 84-99153-5801 Rielson, 84-99951-8411 Augusto Pensando em dar uma cara nova à sua casa? A Super Cola é a resposta certa Você que está planejando reformar seu lar Junte-se a nós para realizar todos os seus projetos Grandes ou pequenos Com argamassa, rejunte muito mais Não perca tempo Entre em contato pelo WhatsApp 84-4103-2663 E acompanhe no Instagram Arroba SuperCola.rn Na reforma ou na construção, você conhece a solução Vai de Super Cola A terra que ostenta o maior cajueiro do mundo Agora tem um refrigerante de caju para chamar de seu Chegou o cajuí Novo produto da nossa terra Para ajudar a matar a sede do potiguar durante os dias de altas temperaturas Cajuí é refrigerante de qualidade Com tradição nordestina O puro suco de caju 100% sabor do Brasil Brisanet Fibra é mais velocidade Para os gamers Para os maratonistas de séries Para o time do home office E para quem gerencia o grupão da família também Internet de alta velocidade Por um preço que cabe no seu bolso É só com a Brisanet Assine 300 e leve 500 MB por R$ 89,99 por mês Acesse brisanet.com.br Ligue 0800 281 3017 Ou visite nossas lojas Vem para a Brisanet Empório Serra do Mel Tradição e credibilidade desde 1995 A castanha de caju Serra do Mel Agora com loja da fábrica no bairro de Lagoa Nova Na rua São José De frente ao Bidoca e Tia Neuza Castanhas de caju torradas Caseiras, caramelizadas E castanha do Pará Grande variedade de grãos Temperos Produtos naturais e do sertão O melhor para o seu dia a dia Empório Serra do Mel Rua São José 1191 Lagoa Nova Siga Arroba Empório Serra do Mel Ou ligue 98608 4594 Um amor extraordinário como o das mães Merece ofertas imperdíveis que você só encontra no favorito Confira as ofertas da quarta e quinta verdes Batata inglesa 4,69 o quilo Mamão formosa 2,29 o quilo Mangatome ou melão japonês 2,99 o quilo Maçã royal 9,69 o quilo Filé de peito lar congelado Bandejo a 1,69 o quilo Queijo mussarela fatiado 27,99 o quilo Ofertas válidas em todas as lojas favorito Mães favorito A força extraordinária do amor A rádio dos melhores ouvintes 95 mais FM A partir de agora O programa que chega marcando um golaço na audiência Alô Alô amigos do futebol Estamos chegando Começando mais uma resenha pra você Aqui no Marcos Lopes TV No nosso canal do Youtube Se você não é inscrito ainda Inscreva-se aqui no nosso canal Vá deixando o seu like Inscreva-se primeiro O processo é o seguinte Você se inscreve Aciona lá o sininho E deixe o seu like E deixe o seu joinha Agora são 18 horas e um minuto 18 horas e um minuto A nossa meta inicial aqui Pra gente começar o bate-papo 300 likes Aí a gente vai Vai seguindo Tranquilo e sereno Aqui o nosso A nossa A nossa resenha Do Barba Alô você que está na 95 Mais FM A rádio dos melhores Ouvintes Você está dando carona Aqui ao nosso som Está dando carona A nossa resenha Eu agradeço muito Você está no trânsito Às vezes pega um engarrafamento Não é? Pega uma pequena retenção Mas você fica de boa Tranquilo Aumenta um pouquinho O volume do rádio Que você fica acompanhando O noticiário do seu clube O noticiário do nosso futebol Campeonato Estadual pode Eu estou dizendo que pode Eu não estou dizendo que vai Mas pode acabar já amanhã Lá no estádio Barretão Não é caso O América vença A equipe do Santa Cruz O América vencendo A equipe do Santa Cruz O América como já tem A conquista do primeiro turno Ele será campeão Também do segundo turno E consequentemente campeão Do estadual Está certo? Então duas taças Estarão amanhã Lá no estádio Barretão Pode voltar uma Para a sede da federação Caso o Santa Cruz Vença o jogo A de campeão estadual Volta E no domingo Vai para a arena mais bonita Do Brasil Porque se der Santa Cruz Amanhã A decisão do campeão Será no domingo Lá na arena mais bonita Do Brasil Está certo? Então vamos acompanhar E saber da movimentação Do América A movimentação Do Santa Cruz Não é o que é que Essas equipes estão O que é que o Marquinhos Santos Está preparando O que é que o Que o João Paulo Está preparando Tem um noticiário Do ABC O Gustavo Cartacho Já chegou Se já chegou Veio sozinho Se não chegou Virá sozinho Ele renovou o contrato dele Com o capital Eu vi hoje No Instagram Está renovado O contrato Do Gustavo Cartacho Com o capital A minha dúvida é A minha dúvida é E o Rodrigo vai Elucidar Essa minha dúvida Daqui a pouco Ou não Gustavo Cartacho Veio sozinho Ou Gustavo Cartacho Veio A VEC Veio acompanhado E se veio Acompanhado Quem Ou quais As pessoas As pessoas que Acompanharam Gustavo Cartacho De Brasília Para Natal Tudo isso e muito mais Aqui na resenha do Barba Que está começando agora No rádio No dial Aqui da Noventa e cinco Mais FM A rádio dos melhores Ouvintes E no nosso canal Do Youtube Youtube ponto com Barra Martos Lopes TV Canal este Que o Eduardo Pessoa Lá da Dori Que está trabalhando ainda Está lá no escritório Da Dori E está acompanhando Pelo Youtube E eu sei Que o Eduardo Já está inscrito No nosso canal Eu sei que o Eduardo Já deixou o like E já acionou As notificações Um abraço Eduardo Pessoa Já prestou atenção Nisso aqui Rodrigo Rapaz Tu viu aqui Que bacana Bacana né Aqui cabem direitinho Alguns Algumas garrafas De cajuí Aqui ó Né É Fica legal aqui Cajuí Tá quatro Cinco São seis garrafinhas De cajuí Aqui uma pra cada um Dá ou não dá Dá demais Olha aí Tá feita Tá dada a dica Não falei nada Dezoito e cinco Vamos girando o microfone Do bonde do barba Boa noite Canindé Pereira Boa noite Marcos Lopes Eduardo Pessoa Já respondeu aqui Desculpa interromper Porque isso aqui É uma resposta Muito importante Essa semana Tem cajuí Olha aí Essa semana Tem cajuí Na resenha do barba Meus amigos Como diria Naldo Neto Meus amigos Vamos esperar Pois não Eu vou poder levar cajuí Vem pra casa Vai carinho Tá certo Vai Léo chegou agora Tá querendo sentar na janela Um detalhe O Léo Félix Ele chegou Quando ele chegou aqui Ele só dava assim Um boa tarde Bem baixinho Vai ser o barba Agora Agora já gritou Se sobrar É Não E detalhe Com a camisa ontem Ele tava assim Né Com a barriga pra dentro Peito pra fora Tá certo Bota não Simbora Boa noite Marcos Boa noite Rodrigo Ferreira Boa noite Dionísio Oterda Grande Cassiano E nosso amigo Léo Félix Nosso mais novo companheiro aí De equipe O América Encerrou hoje né A preparação pra final De amanhã Final do segundo turno Contra o Santa Cruz E aí técnico Marquinhos Santos Com algumas preocupações Tem atleta no DM Tem atleta saída do DM Isso e muito mais Já já Sobre o Mercão O Mercão O orgulho do Rio Grande do Norte Muito bem Dezoito horas e seis minutos Alô amigos do futebol Eu tenho uma super novidade pra você Com Brisa Net Fibra Você tem uma internet de alta velocidade Que está ao seu alcance Seja para os gamers Para os maratonistas de séries Para o time do home office E até para quem gerencia o grupão da família A Brisa Net é a escolha certa Com internet de alta velocidade Você pode fazer tudo o que precisar E o melhor de tudo Por um preço que cabe no seu bolso Escuta só Assine trezentos e leve quinhentos mega Por apenas oitenta e nove e noventa e nove por mês Não perca tempo Acesse brisanet.com.br Ou ligue agora mesmo para zero oitocentos dois oito um trinta dezessete Vem pra Brisa Net Você também Alô Hugo Maciel de Oliveira Professor Hugo lá de Parnamirim Torcedor do América Tá ligado acompanhando aqui o nosso A nossa resenha do Barba O Irandi Souza Hugo Leonardo Dantas O João Maria O Luiz Gonzaga Lopes Júnior Edivan Nilson Fernandes Tá dizendo que amanhã tem América na final do segundo turno O Felipe Salles Boa noite na audiência do bonde do Barba Mecão campeão amanhã Teógenes Costa Marcos Lopes e bancada Boa noite O João Maria tá na escuta O Manuel Williams Ferreira também tá ligado Um bom programa a todos Heitor Martins Alves O lindo Johnson Aprígio do Santos Tá dizendo pra eu preparar a garganta Pra gritar muitos gols amanhã Tá dizendo muitos gols do América Amanhã, tá certo? Muitos, mas também não precisa ser muito Três gols é muito, né? Mas não sei se vai ser três O América vai fazer Porque o time do Santa Cruz é um bom time Ninguém fica imaginando Que vai ser um jogo fácil, não Na verdade o Santa Cruz não perdeu pra nenhum dos grandes Pois é Nesse campeonato particular Os caras não ficam achando Pensando que o jogo vai ser fácil Que é um jogo de favas contadas Não, o jogo é jogado E o Lambarim é pescado Então, muita calma Nessa hora aí Tá certo? Agora, dezoito e nove Segue o giro Rodrigo Ferreira Boa noite, Rodrigo Ferreira Bonita a camisa O símbolo retrô Essa é uma camisa retrô, não é? É, essa aqui é uma camisa retrô Mil novecentos e quinze Isso Mil novecentos e quinze A fundação da ABC Onde é que se encontra essa camisa? Na Elefante Mais Querido Loja Elefante Mais Querido Fica no Natal Shopping Você vai lá Tem todos os artigos oficiais Da ABC Futebol Clube Essa camisa é uma delas É uma das minhas preferidas também Viu, Barba? Muito bem Boa noite Boa noite, Canindé Boa noite, Dionísio Oteda Leo Félix Cassiano Todo mundo tá acompanhando a resenha do Barba Na Marcos Lopes TV 95 mais FM Olha, Marcos O dia do ABC Ainda sem definições do ponto de vista oficial Né? A ABC ainda não anunciou Nenhuma situação com relação ao técnico Marcelo Cabo Se vai sair, se vai ficar A ABC ainda não anunciou de maneira oficial Situações de rescisão de contrato Que vão acontecer Porém, até agora de oficial nada O ABC Mesmo há onze dias Do início do Campeonato Brasileiro da Série C É um marasmo incrível, rapaz Não tem definição de nada Até agora, né? Muita gente no clube Opinando pela saída do Marcelo Cabo A imensa maioria Opinando pela saída do Marcelo Cabo Mas até agora Não se foi tomada uma decisão Com relação a essa situação do treinador Daqui a pouco a gente traz Outros detalhes sobre essa questão A terra que ostenta o maior cajueiro do mundo Agora tem um refrigerante de caju Pra chamar de seu Chegou o cajuí, novo produto da nossa terra Para ajudar a matar a sede do potiguar Durante os dias de altas temperaturas Cajuí é o refrigerante de qualidade Com tradição nordestina O puro suco de caju Cem por cento sabor do Brasil Pasmem os senhores Pasmem os senhores As senhoras, os jovens E as crianças Ainda tem na diretoria do ABC Quem defenda a permanência De Marcelo Cabo Ainda tem na diretoria do ABC Quem pensa Que Marcelo Cabo Pode ser promovido No campeonato brasileiro Marcelo Cabo não chega A quinta rodada do campeonato É incrível Mas ainda tem gente na diretoria do ABC Que diz, não, presidente Não tira o Marcelo Cabo, não Aqui no ABC ele pode sair daqui como tenente Não sai Não sai Estão perdendo tempo com Marcelo Cabo Dezoito e onze Tem opinião O bonde do Barba O gringo Boa noite Dionísio Fala Barba Canidé Rodrigo Ferreira Léo Cacá Aquele abraço Como você disse Marcos Eu não acredito amanhã Numa chuva de gols Nem facilidades Acredito sim No jogo muito pegado Das duas melhores equipes do campeonato Não somente no segundo turno Mas ao longo do campeonato todo Então penso que se o América tem um favoritismo Pela tradição, pela história Por ter mais opções dentro do seu elenco Ele vai ter que criar esse favoritismo Essa entre aspas Facilidade No campo de jogo Como fez Diante do Potiguar de Mossoró Nos primeiros minutos Marcou um gol E aí construiu um cenário diferente Obrigando o Potiguar A sair mais E aí depois Liquidando a fatura ainda no primeiro tempo Mas o jogo de amanhã é bem diferente A equipe de Santa Cruz Está um patamar acima Da equipe do Potiguar Inclusive também Do próprio ABC Então acho que tende a ser um jogo muito truncado Muito pegado Contra um time que tem jogadores experimentados No América E de qualidade E um time de Santa Cruz Que se faz forte no seu conjunto Tem Paulinho Você tem Matheus Bambu Tem o Pedro Teixeira Enfim Tem nomes interessantes também individualmente Mas o Santa Cruz é muito forte no seu conjunto Na juventude e na força física Então acho que por isso vai ser um confronto muito equilibrado E aí também No decorrer do programa Com o Canindé trazendo o possível time do América O Léo Félix também Trazendo o time do Santa Cruz A gente poderá opinar um pouco mais aí Sobre o andamento desse jogo Mas eu tenho essa impressão De que será um jogo muito pegado E que Com o exemplo do que aconteceu domingo Quem errar menos Vai ser um vencedor Dezoito horas e treze minutos Vai deixando O seu like O seu joinha Aqui no nosso canal do Youtube Aqui na resenha Do Barba Tá certo? Você que tá ligado com a gente Como o Odôncio Manso Lá em Açu O Odôncio tá ligado com a gente Tá acompanhando a nossa resenha lá em Açu Ele conversou comigo lá na cabine É no estádio de Garro Montenegro Ele disse Olha Ele morava em Natal Era torcedor do Alecrim Agora mora lá em Açu Tá torcendo pelo Camalhão Ele disse Você não fala no meu nome Odôncio lá de Açu Grande abraço Pra você que tá ligado com a gente O Pedro Evangelista O Rodrigo O Adeilton Vital Tá dizendo que você coloque ele Na relação É Da Cajuí Mas lembre da foto Que eu lhe mostrei Não dá A foto ali Entrega É Ele tá dizendo Ele já tá ali É No outro lado Viu o Adeilton Mas ele tá dizendo que não dá Então você se resolva depois Magoas Magoas É Com o Rodrigo Ferreira O Reginaldo Pereira Tá ligado com a gente O Pedro Evangelista Anota dez Para a resenha do Barba Denis Diniz Já está ligado O Arinaldo Batista O Ranieri Medeiros O Sanches Silva Ingresso na mão William Berg O O Michel Tavares O Damião Pedro O Luan Ricardo Luizinho de Tangará Boa noite Marcos Lopes Já ligado Na melhor resenha Do RN O Tales e Uri O Cícero Tá pedindo um Alô para Taylan Alô Taylan Que tá ligado Com a gente Dezoito e quatorze Léo Félix Qual serão os seus destaques Na resenha de hoje Boa noite Boa noite Marcos Boa noite Dionísio Canidé Rodrigo Ferreira Grande Cassiano Boa noite pro ouvinte Que tá acompanhando A resenha do Barba O Santa que hoje também Finalizou sua preparação Pro duelo de amanhã Diante do América O técnico João Paulo Que comandou a atividade No palco da decisão de amanhã Lá no estádio Barretão E daqui a pouco a gente vai trazer O que pode ser o provável time do Santa Pra esse desafio O Santa Que tenta prevalecer Fazer valer O bom retrospecto Que teve contra os grandes Nesse campeonato portuguai E tentará amanhã Quem sabe conquistar esse título Muito bem São dezoito horas e quinze minutos Agora pensando em dar uma cara nova A sua casa Supercola É a resposta certa Você que está planejando A reforma do seu lar Junte-se a nós Para realizar todos os seus projetos Grandes ou pequenos Com argamassa Rejunte muito mais Entre em contato Pelo WhatsApp Oito quatro Quarenta e um zero três Vinte e seis sessenta e três E acompanhe no Instagram Arroba supercola ponto RN Uma empresa genuinamente potiguar O falar em potiguar O potiguar de Currais Novos Está mesmo rebaixado Para a segunda divisão Ele perdeu o prazo O prazo quando ele entrou Com a notícia de infração Contra o Globo Já havia prescrito O prazo Não é? Então o Globo se livrou É do Se livrou Dessa dor de cabeça Dessa possibilidade Dessa possibilidade É de rebaixamento Então o potiguar Não é como não conseguiu Como o TJD Rechaçou A notícia de infração Porque ela estava fora do prazo Já havia prescrito A punição do rapaz lá Ele não tem como Não é? É reverter este quadro E o Leãozinho Vai continuar Na segunda divisão Do campeonato Estadual de futebol Tá certo? Alô você que está ligado Aqui com a gente Vá deixando o seu like Vá deixando o seu joinha Fique nos acompanhando Aqui no youtube.com Barra Marcos Lopes TV E também na 95 mais FM Quem mais está ligado por aqui O Eduardo Castelo Branco Tá dizendo que Deus abençoe a todos Como seria bom Santa Cruz e América Na Arena das Dunas Ou no Frasqueirão É, mas no Frasqueirão não tinha como O ABC não ia ser dele Em hipótese alguma O Frasqueirão Num jogo em que o América Pode ser campeão estadual, né? É, e o Lupeço II Foi muito claro Inclusive no Twitter, né? Ele falando isto Agradeço a preocupação Das duas torcidas Em determinados momentos Do campeonato Sobre a saúde financeira Do Santa Cruz Ou seja, ainda disse Na verdade o Santa Cruz Ele tem um momento histórico Marcos, que ele pode ser Campeão de turno E chegar em final de campeonato Vale muita coisa Então o Santa Cruz Digamos que não está muito ligando Pra questão de renda Pra questão de promoção de ingresso E tudo mais Ele vai com a intenção E traz para o seu território O próprio Segundinho disse Na entrevista a Léo O território onde o Santa Cruz Tem sido vitorioso E tem trazido resultados importantes Que é no Barretão E quando eu digo que não acredito Em goleadas Pode até acontecer É do jogo Mas se você pegar o retrospecto Desse campeonato De Santa Cruz e América Acho que foi dois a dois, né? Carindé? Dois a dois, né? Santa Cruz e ABC No primeiro turno Dois a dois Santa Cruz e ABC Agora recentemente Dois a zero Então os confrontos Entre os grandes E o Santa Cruz São de poucos gols São jogos muito apertados As goleadas aconteceram Contra Força e Luz Contra Globo Então há a tendência Que seja um jogo Muito apertado Muito ajustado sim Quem está ligado com a gente Acompanhando a nossa resenha É o pessoal lá Da Dois A Ah, o pessoal da Dois A Está doando Carindé Pereira Dois ingressos A Dois A Centro Automotivo Está doando Dois ingressos Para amanhã E amanhã O Augusto Vai deixar aqui Na recepção Da TV Ponta Negra Tá certo? Então Muito obrigado Augusto Muito obrigado Ao pessoal aí Da Dois A Centro Automotivo Aí você pensa direitinho Que daqui a pouco Você vai chamar Essa promoção Valendo dois ingressos Para Santa Cruz e América Amanhã Oito da noite Lá No estádio Barretão Como eu queria dizer Na arena mais bonita do Brasil Mas não dá O jogo vai ser lá mesmo Milno Oliveira Tá lá em Fortaleza Um abraço Um boa noite A resenha do Barba O Antônio Carlos Borges Tá dizendo Que os ABCDistas Estão ansiosos Com a lista Dos jogadores Pernas de pau Do ABC Tem que mandar embora Uns vinte jogadores Ô Rodrigo Ferreira Mas não vai Pois é Marcos Esse é o sentimento Do torcedor Porque senão não vai ter time Para jogar dia vinte Isso Caberia Na barca caberia Vinte jogadores Eu acho que até vão embora Vinte Mas não De uma vez só De uma vez só Deve ser uns dez Treze Pelo planejamento Que está sendo traçado agora O problema Marcos Eu repito Como falei aqui Na minha primeira participação Justamente essa demora O ABC Na tomada de decisão Toda a situação Da reformulação do plantel Ela passa Primeiramente Primeiramente Pela Definição do comando técnico Marcelo Cabo Vai ser o treinador do ABC Na série C Sim ou não Se Marcelo Cabo For continuar O planejamento é um Se Marcelo Cabo For embora O planejamento É outro Completamente diferente Inclusive Com essa Reformulação Quase que completa Do elenco Do plantel Da equipe do ABC Existem jogadores Na lista prévia Primeira De reformulação Do ABC Que são jogadores Que chegaram já Na era Marcelo Cabo Será que ele vai querer Se desfazer desses atletas? Então assim A demora Do ABC Na definição Quanto a demissão Ou não Do Marcelo Cabo Está impactando Marcos Diretamente Na situação Do planejamento A série C Repito Começa Possivelmente No dia 20 de janeiro Dia 20 de abril O ABC Joga contra a Ferroviária Em Araraquara O ABC Você vai com esse time Que está aí Que fracassou No campeonato Potiguar Com mais 3 ou 4 Reforços no máximo Os caras que estavam Aqui vão sair Ou não Então Tudo isso Passa pela definição Primeiramente Do comando técnico Até agora Até agora O Marcelo Cabo Não foi comunicado Pela diretoria do ABC De que será Demitido Será desligado Ou seja Ele continua trabalhando Continua trabalhando Em que pese A movimentação interna Seja na sua grande maioria Pela saída do treinador Mas o presidente Bira Que é quem tem a caneta Quem toma a decisão Ainda não Definiu o que ele vai fazer Com o Marcelo Cabo 18 e 21 Hoje pela manhã Eu conversei por telefone Com o presidente Bira Ele me disse Que estava definindo O desligamento Dos jogadores E que teria hoje Uma conversa Com o Marcelo Cabo Não sei se já teve Essa conversa ou não Se o Gustavo Cartacho Chega amanhã Tem pressão Que o Gustavo Cartacho É quem vai bater Essa negociação amanhã Né Rodrigo É Deveria O Gustavo Cartacho Marcos Ele deveria chegar aqui E encontrar o terreno limpo Pra que ele pudesse fazer A reformulação Que ele imagina Vai sobrar pra Cartacho Resolver Inclusive Essa demora Pode impactar Na vinda Ou não dele Tá tudo certo Nos bastidores Tá tudo alinhado Hoje o Capital Anunciou a renovação Do contrato Do Gustavo Cartacho Mas como a gente Já havia falado aqui ontem Na resenha Ele vem pro ABC A princípio Justamente Pra ficar até setembro Na campanha do ABC Na série C Do Campeonato Brasileiro Depois ele volta pro Capital Nós informamos isso aqui Então a renovação Do contrato anunciada Pelo Capital Hoje Não é novidade pra ninguém É pra o ano que vem Então Tem sido feito isso A previsão é que Gustavo chegue em Natal Amanhã Agora Ele também tá esperando A definição Com relação ao Marcelo Cabo Como é que ele vai Dar as cartas Dizer quem é que vai sair Quem é que vai ficar Se ele não sabe Quem é o treinador da equipe ainda Então tudo isso Tá ficando Travado nesse momento Por causa dessa indefinição Muito bem São 18h23 O Valber Bras Tá perguntando aqui Mas pode O Gustavo Cartacho Ter contrato Com dois clubes Ao mesmo tempo Como ele é um executivo De futebol Ele vai prestar um serviço aqui Não é Não há necessidade É E assim o Marcelo É legal porque ele não assina a súmula Foi anunciado a renovação do contrato Com o Gustavo lá no Capital Mas assim Eu não sei Mas deve ser uma questão Isso Deve ser uma questão assim Que ele deixou acertado Deu a palavra dele Que ele vai voltar Não é Mas agora ele fica no ABC Tudo der certo E em setembro ele retorna pra lá E aí assina efetivamente Porque não existe Do ponto de vista Legal A questão de você emprestar Um dirigente Não tem como Não existe não São dezoito horas Vinte e três minutos Dois A Centro Automotivo Funilaria e Pintura Aqui o cuidado Que o seu carro merece Atende todas as seguradoras Serviço da carona amiga Pontualidade na entrega Atendimento personalizado Com padrão de concessionária Na Dois A Centro Automotivo O preço é justo E o pagamento é facilitado É só falar com o Igor Ele fica sentado lá Com a maquininha Não é Ele calcula Ele divide Ele passa o cartão Aceita Pix Aceita dinheiro Cheque eu acho que Ninguém mais aceita Lâmina Aceita lâmina Aceita né Aceita lâmina Fala com o Igor Ele dá um jeito lá Ele vai parcelar Acima de quinhentos reais Ele já faz Já divide lá no cartão Em suaves prestações mensais Tá certo? Você chama no Zap Oito quatro nove nove um cinquenta e três Cinquenta e oito zero um Com Rielson Ou no nove 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 cinquenta e um Oitenta e quatro onze Com Augusto Dezoito e vinte e quatro Quem tá ligado com a gente É o Mário Rocha É o Júlio César Qual a expectativa pra essa final Entre Santa Cruz e América O Dionísio já falou O Enio Ticiano Tá ligado aqui com a gente Lá em Mossoró O Kennedy Diniz Já deixou o joinha O Miguel Potiguar Tá diretamente de Acreú Na Goiás Ligado sempre aqui Com a gente Dezoito e vinte e cinco Carindé Pereira Vamos começar o noticiário É do 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 América Porque já 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 Nós seremos ao vivo aqui O presidente da FNF José Barilo É isso aí O América Como eu disse no começo do programa Encerrou Na manhã Desta terça-feira Sua preparação Para a grande final Do segundo turno Contra a equipe do Santa Cruz Em jogo a ser realizado No estádio Barretão Em Ceará Mirim As oito horas da noite Nesta quarta-feira O técnico Marquinhos Santos Tem alguns problemas ainda Para escalar a equipe Isso porque Além do Vini Guedes Que está fora De combate A gente trouxe ontem Inclusive Ontem não Domingo Ainda no pré-jogo Da transmissão Do jogo Da partida contra o Potiguar Que o Vinícius Guedes Ele passou por cirurgia No pubis Então vai ficar fora aí Por pelo menos Quinze a trinta dias O Vini Guedes Fora totalmente Para só depois iniciar O trabalho de O trabalho com o departamento De fisioterapia Além dele O João Lucas Lateral esquerdo Norberto Rafael Jansen E Gustavo Ramos Seguem no departamento médico A expectativa É de que Norberto E Gustavo Ramos Ainda possam ser liberados Para o jogo De quarta-feira Por outro lado O técnico Americano Sabe que poderá contar Com o lateral direito Marcos Ítalo Que sofreu uma pancada Na cabeça E precisou inclusive Pontear Já que Teve um corte ali Com certa profundidade Mas vai para o jogo O lateral direito Alvi Rubro Pois não Marcos Me dá licença Que o presidente José Vanildo Da FNF Ele já está ao vivo Com a gente aqui Na resenha do Barba Daqui a pouco mais Daqui a pouco mais O Canindé retoma o noticiário Do América Presidente José Vanildo Boa noite Seja bem-vindo mais uma vez Aqui a nossa resenha A primeira meta A gente já atingiu Que é de trezentos likes Vamos botar mais cinquenta likes Até a virada do nosso break Comercial Presente Tudo pronto Tudo certo Tudo definido Para a decisão de amanhã No barretão Entre Santa Cruz e América Presente Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite ouvintes Da noventa e cinco Da TV Marco Lopes Até agora Ainda estamos Na federação Ultimando As últimas Deliberações Sobre a decisão De amanhã Um jogo Que poderá ter Um duplo A dupla decisão Do campeão Do turno E do campeão estadual Daí As nossas Nossos esforços De toda a equipe Da federação Já Decorrente da reunião Que tivemos ontem Com policiamento Definição Desingressos De distribuição Da Do público No estádio E outras medidas Que foram tomadas A nível Do estádio Para É Ampliar E reduzir A possibilidade De algum desencontro Presente Amanhã Duas taças Viajam Para a Ceará Mirim A de campeão Do segundo turno E a de campeão Estadual Também Na possibilidade Do América Vencer o jogo Ele será sagrado Se sagra Campeão estadual Direto Não é sem a necessidade Da final Indiscutivelmente É uma final Exemplar Porque lá estão As duas melhores equipes O América O América E o Santa Cruz Eles representam Uma 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 definição técnica Efetiva e importante Daí Essa Preocupação Que nós temos Tivemos E estamos tendo De amanhã De amanhã Deve ter Até a possibilidade De a definição Do campeonato Estadual Isso além Da conquista De vaga direta Que se disputa Amanhã Além de Vaga na Copa do Brasil Na série Que é D É isso Que representa É Representa Um prêmio em torno De três milhões De reais Além das Das rendas Dela Decorrente O valor Referente A Market E além De Do Da ampla Divulgação Amanhã Também Nós estaremos Já divulgando Pela manhã Estamos fechando A definição Além dessas Premiações Dos troféus E medalhas Nós vamos Também A federação Irá oferecer Uma premiação É Em dinheiro E estamos Em valor Estamos definindo Até amanhã Pela manhã O que representará É A conquista Do campeonato Estadual E ao primeiro Campeonato O primeiro lugar E ao vice-campeão Isso é um esforço Que nós estamos Fazendo Para que possamos É Oferecer Além disso Essa Premiação Aos Ao campeão E vice Do campeonato Estadual Mais alguma coisa Em relação A final de amanhã Não Mas quer torcer Que Tudo Seja dentro Da paz Que pare a paz Que haja um grande Sucesso Naturalmente Que É O que mais Nos interessa É que o Fogo Se defina Na paz E que vença O melhor A federação Fez seus esforços Está buscando Uma forma De homenagear De valorizar O campeonato Potiguar Boa noite Muito obrigado Muito obrigado Presidente Seis horas e trinta e um minutos A gente vai virar Nossa pasta comercial Na sequência Tem um complemento aqui Do noticiário do América Eu interrompi o Carindé Pereira Para ouvir o presente Da FNF José Banildo Tem Dionísio Oterna Tem Rodrigo Ferreira Tem Léo Félix E tem você Mas deixando o seu like aí Vamos ver se a gente vira Os outros 350 likes agora Durante a pasta E na volta A gente faz uma nova projeção Segura aí Resenha do Barba Com Marcos Lopes Você está ouvindo Na 95 mais FM Resenha do Barba Com Marcos Lopes Oferecimento Cajuí O verdadeiro sabor do Brasil Super cola Na reforma ou na construção Você conhece a solução Emporio Serra do Mel Tradição e credibilidade 2A Centro Automotivo Funilaria e Pintura 2A Centro Automotivo Funilaria e Pintura Aqui o cuidado Que seu carro merece Atende todas as seguradoras Serviço da carona amiga Pontualidade na entrega Atendimento personalizado Com padrão de concessionária Na 2A o preço é justo Com as melhores condições de pagamento E a satisfação garantida Chama no zap Oito quatro nove nove um cinco três Cinco oito zero um Rielson Oito quatro nove 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 cinco um Oito quatro onze Augusto Pensando em dar uma cara nova à sua casa? A Super Call é a resposta certa Você que está planejando reformar seu lar Junte-se a nós para realizar todos os seus projetos Grandes ou pequenos Com argamassa, rejunte e muito mais Não perca tempo Entre em contato pelo WhatsApp Oito quatro quatro um zero três Vinte e seis meia três E acompanhe no Instagram Arroba supercola ponto RN Na reforma ou na construção Você conhece a solução Vai de Supercola Noventa e cinco mais FM A rádio das melhores promoções A terra que ostenta o maior cajueiro do mundo Agora tem um refrigerante de caju Para chamar de seu Chegou o cajuí Novo produto da nossa terra Para ajudar a matar a sede do potiguar Durante os dias de altas temperaturas Cajuí é refrigerante de qualidade Com tradição nordestina O puro suco de caju Cem por cento sabor do Brasil Brisanet Fibra é mais velocidade Para os gamers Para os maratonistas de séries Para o time do home office E para quem gerencia o grupão da família também Internet de alta velocidade Por um preço que cabe no seu bolso É só com a Brisanet Assine trezentos e leve quinhentos mega Por oitenta e nove e noventa e nove por mês Acesse brisanet.com.br Ligue zero oitocentos Dois oito um trinta dezessete Ou visite nossas lojas Vem pra Brisanet Que rádio você ouve o dia todo? Noventa e cinco mais FM Lógico Empório Serra do Mel Tradição e credibilidade desde mil novecentos e noventa e cinco A castanha de caju Serra do Mel Agora com loja da fábrica no bairro de Lagoa Nova Na rua São José De frente ao Bidoca e Tia Neuza Castanhas de caju torradas Caseiras, caramelizadas e castanha do Pará Grande variedade de grãos Temperos Produtos naturais e do sertão O melhor para o seu dia a dia Empório Serra do Mel Rua São José Mil cento e noventa e um Lagoa Nova Siga Arroba Empório Serra do Mel Ou ligue nove Oito meia zero oito Quatro cinco nove quatro Um amor extraordinário como o das mães Merece ofertas imperdíveis Que você só encontra no favorito Confira as ofertas da quarta e quinta verdes Batata inglesa quatro e sessenta e nove o quilo Mamão formosa dois e vinte e nove o quilo Mangatome ou melão japonês dois e noventa e nove o quilo Maçã royal nove sessenta e nove o quilo Filé de peito lar congelado bandeja um quilo Dezesseis e noventa e nove cada Queijo mussarela fatiado vinte e sete noventa e nove o quilo Ofertas válidas em todas as lojas favorito Mães favorito A força extraordinária do amor A rádio dos melhores ouvintes Oh, oh, oh Noventa e cinco mais FM E cinco minutos agora Dezoito e trinta e cinco Canindé Pereira Eu interrompi ali, você estava fazendo o noticiário Do América Complementando a primeira parte do noticiário do América Exatamente E tem o sorteio dos ingressos Como é que vai ser de ganhar Exatamente Só complementando aqui O Marcos Ítalo não é dúvida Para o jogo de quarta-feira Está confirmado Vai reforçar o América para essa partida contra o Santa Cruz E trazendo duas informações Que rolaram hoje aqui Rolaram hoje no mundo do futebol Eu trouxe nas redes sociais O analista de mercado Mariel Mez Não faz mais parte do staff É o virrubro Mariel recebeu uma proposta irrecusável Do Goiás E se transferiu para o Goiás Um atleta que era esperado Pela torcida É um sonho Da torcida americana Ter o seu retorno No CT Doutor Abílio Medeiros Em Parnamirim O Meia Regis Que se despediu Recentemente do Guarani Não vem para o América É outro atleta É um atleta também Que vai para o Goiás Vai acompanhar O Mariel Messi Que inclusive fez um bom trabalho Na análise de mercado Do que se refere As expectativas Para o jogo de sábado De amanhã Quarta-feira Nós trouxemos aqui O Meia Souza Que falou Do que espera Para esse jogo Contra o Santa Cruz E como a equipe Está pronta Para o jogo Cassiano Vai entrar Fala Souza A expectativa está muito positiva Daqui a pouco o Souza fala Vamos trazer agora Como é que vai ser Pronto Souza Pode falar A expectativa está muito positiva A gente está aí Focado em conquistar Mais um título Para o Mecão E estamos preparados Estamos focados Fica lá amanhã Fazer um grande jogo Já venho já de um tempo aí Nesse mundo do futebol E esse tempo A gente teve a oportunidade De participar De várias decisões Acho que estou preparado Para mais uma decisão Para que a gente possa fazer Amanhã um grande jogo E conquistar a vitória E sair com o título A gente sabe que um jogo de decisão Não é um jogo normal A gente já desde hoje Já tem que estar preparado Já tem que estar mentalizando O jogo de amanhã A concentração é É alto nível Tem que estar bastante concentrado Bastante ligado no jogo Para poder fazer Um grande jogo E não poder errar Que sabe que decisão São detalhes Souza Que é indiscutivelmente Um dos destaques Do América Nesse campeonato estadual E inclusive Está chamando a atenção De vários clubes Até de série B E para você Como foi Como o Marcos Lopes Já informou aqui Teremos dois ingressos Fornecidos aí Oferecidos pela 2A Centro Automotivo Dois ingressos Para o torcedor do América Acompanhar a grande decisão De amanhã Contra o Santa Cruz E vai ser bem simples Acabamos de subir Uma postagem no Instagram Marcos Lopes Underline TV Sobre a transmissão Do jogo Santa Cruz e América Decisão do segundo turno Do campeonato estadual Vai lá nos comentários Dá o seu palpite de placar E segue o Instagram Ou seja Então Você precisa seguir o Instagram Precisa palpitar lá nos comentários E aí nós faremos o sorteio E duas pessoas serão sorteadas E receberão o ingresso amanhã Aqui na TV Ponta Negra Corre O endereço O endereço O endereço Marcos Lopes Underline TV Esse é o Instagram A última publicação Feita agora Transmissão de Santa Cruz e América Você vai precisar seguir o Instagram Palpita no comentário Coloca lá A sua opinião Sobre o placar final do jogo E aí você vai estar concorrendo No final do programa A gente faz o sorteio Agora Dezoito e trinta e nove Olha aqui Esse recado aqui Que eu estou recebendo É do Rubinho Lá da TV Centro do Sul De Iguatu Parabéns a todos Da equipe É do Resenha do Barba Que em um curtíssimo espaço De tempo Caiu nas graças O torcedor Os números São impressionantes Digo isso Com segurança Pois trabalho Com produção De conteúdo esportivo Desejo sucesso A todos vocês Muito obrigado Ao Rubinho E a toda a equipe Dele lá na TV Centro Sul Lá em Iguatu Tá certo? Valeu Rubinho Muito obrigado mesmo Rubinho Nós estaremos juntos Aí na série D Do Campeonato Brasileiro Dezoito e quarenta E o Santa Cruz Léo Félix Muito bem Como é que ele vem Pro jogo? Muito bem Marcos Como é que ele vai pro jogo? Pois é Finalizou hoje pela manhã A sua preparação Pra esse duelo de amanhã Contra o América O treinamento aconteceu No palco da decisão De amanhã O estádio Barretão O técnico João Paulo Fazendo essa última atividade Pra fazer os últimos ajustes Na sua equipe Equipe essa que não terá Muitas mudanças Ele vai contar apenas Com o desfalque Que é o do volante Jonathan Mas conta com um retorno Também muito importante Que é o do Pedro Teixeira Então o Pedro é quem deve De fato Assumir ali A condição de titular Na equipe Do Santa Cruz O time provável Do Santa Cruz Pra esse jogo Não deve mudar muito Do que é o tradicional E que vinha Fazendo boas apresentações Nesses últimos jogos A gente tem aqui Inclusive O esboço O Camilo no gol O Mandacaru Na ala direita Dupla de zaga Com o Lucas E Wesley E na lateral esquerda O Felipe Cruz Gabriel Aí vem também O Pedro Teixeira Matheus Bambu Paulinho Vitor E o Igor Então esse deve ser o Santa Para o jogo de amanhã Diante da equipe do América O técnico João Paulo Que inclusive Vai ir dentro Desse bom retrospecto Que o time do Santa Vem tendo Contra os grandes Não perdeu para ABC Não perdeu para o América Também Em dois jogos São dois empates Contra o time Alve Rubro Um 0x0 E também um 2x2 Então chega amanhã Pra esse duelo Tentando aí Fazer valer Esse retrospecto positivo Para quem sabe Conquistar esse título Do segundo turno Viu Marcos Muito bem 18h41 A Arena das Dunas Ela não pode Sediar este jogo Essa decisão Porque no dia 11 Acontece um grande evento Na Arena Que é comemorativo Aos 10 anos Da mais bonita do Brasil E amanhã O gramado todo Já estará Ocupado Já não terá Condição de jogo Então não é porque Fulano não quis Ou porque Beltrano Diz que não podia É porque A Arena Já tinha Esta data Pré-estabelecida A festa De 10 anos Da mais bonita Do Brasil Tá tudo sendo montado Lá inclusive Tá tudo sendo montado O pessoal O pessoal tá me esperando Eu vou pra lá Dia 11 Saio do programa E vou O bonde do Bava Não Eu vou representar O bonde lá Rapaz 18h42 No março Pois não Que horas são agora? Agora 18h42 18h50 Eu vou anunciar aqui na resenha do Bava Um dos reforços do ABC Muito bem 18h50 Então vai deixando o seu like aí É o lateral lá o que? O Muriqui Baiano ou não? 18h50 Muriqui Baiano já chegou? Não é lateral esquerdo não? Ia ser o Muriqui Baiano Mas deu errado Dezoito e quarenta e dois Vá deixando o seu like Vá deixando o seu joinha Aqui no Martos Lopes TV Dionísio Otero Vamos fazer um compilado aqui Do que disse o presidente Zé Banildo O noticiário do América O que trouxe Canindé Pereira E o provável time do Santa Cruz Como anunciou o Léo Félix Que amanhã estará com a gente na transmissão Pelo noticiário aqui dos companheiros Ambos com força máxima Volta o Pedro Teixeira Eu acho que a ausência Do primeiro volante O Jonathan né Que você disse meu caro É Jonathan né Isso Mas acho que o Pedro Teixeira É mais jogador que ele Então eu acho que O Santa Cruz vai completo Com a volta do Pedro Teixeira Um jogador de qualidade Chega sempre na frente da área Batendo Me agradou muito E no América também Equipe completa Gustavo Henrique Já mais ritmado Entendeu Você pode ter também O América encorpado Com o Gustavo Henrique Já mais alinhado Já que ele passou um bom tempo Fora do time E sobre o campeonato Que disse o presidente José Vanildo Eu penso também Que nós tivemos Tirando essa parte Do Baraunas Ou seja O Baraunas Deveria estar em condição De semifinal Porque ele conseguiu No campo de jogo Mas errou na parte Burocrática Então acabou sendo punido Mas veja que a semifinal Mas veja que a semifinal foi ABC e América O ABC por causa Da punição do Baraunas Mas o Baraunas chegou O Potiguar de Mossoró Chegou também O América e o Santa Cruz Tivemos também Uma variação Do primeiro turno Ou seja O futebol do interior Mesmo que não esteja Na final de turno Mas ele chegou Em condição de semifinal Por méritos próprios Tanto o Potiguar Quanto o Baraunas E o Santa Cruz Que se estabelece Marcos Definitivamente Como a terceira força Do futebol O Potiguar Faz uma campanha Já de vice-campeão E pode inclusive Também brigar pelo título Se vencer amanhã Vai para a final inédita Então acho que Esses cardápios Apesar de tudo Que foi dito Acho que deixa O campeonato também Foi muito disputado 18 e 44 Lá deixando aqui O seu like A nossa meta 450 likes Agora são 18 e 44 Você conhece O Araújo Show? Não Não? O Araújo Show Ele é torcedor Do América E mora em Gramado Agora em Gramado Lá no Rio Grande do Sul Está ligado com a gente Está acompanhando A resenha do Barba Aqui no Marcos Lopes TV No Youtube Faça como o Araújo Show Inscreva-se Acione lá o sininho A notificação E deixe o seu like Alô Araújo Estou pensando no final do ano Em Gramado Tem um pouso aí Se tiver Manda mensagem aqui Tem que economizar Vamos ter um tapete Lá para você A banda quando você chegar Exatamente O prefeito da cidade Vai lhe receber A banda da Brigada Militar É Não O governador também Lhe receber lá Mais folgado É Padre da palavra Sandro meu vizinho Torcedor da BC Aquele abraço Calma vai dar tudo certo Dezoito e quarenta e cinco O Venâncio Souza Parabéns pelo projeto Amanhã dará América Poderá repetir o placar de domingo América três a um do Santa Cruz Repetiu o placar que ele fez Em cima do Potiguar Lá em Mossoró O Marcos Aurélio O Júlio César O Valdésio Torres É O Mildo eu já falei É José Ari Alves O Joselito da Silva Pessoa O Alan diz Marco Lopes Boa noite Leve repelente Porque os mosquitos São gigantes Que eu digo A nosso amigo Iago Marques O técnico De som É o Iago Tava pedindo Do bonde do barma Code pra caixinha dos técnicos Não é não Só tem artista aqui Agora é cada mosquito O tamanho desse microfone Lá no Barretão Iago é o outro né Que chegou aqui mal falar É Boa noite Se tem mosquito nas cabines Tem sapo algramado Prefiro os mosquitos Agora é cada dinossauro Dezoito e quarenta e seis Anuncia aí Rodrigo Já? Não é agora? Era dezoito e cinquenta Se você quiser Miro Bahia Já disseram aqui Reinaldo Aleluia Miro Bahia Falaram aqui Um bocado de gente já Reinaldo Aleluia Já pensou Reinaldo Aleluia Jogando hoje? Não tinha dinheiro pra ele não O nove do globo É Aleluia o nome dele É João Aleluia Pois é Jogou contra a BC Mas não é o Reinaldo Aleluia não Não é o Reinaldo Aleluia Deve ser a saída Do Marcelo Cabo Que ele vai anunciar Não, não é não Não? Não Seria um reforço Marcos? Seria Seria Entendi o veneno Dentro aí né É Não tire onda Porque se você conhece Rodrigo tá no viés de baixa Mas se pegar o viés de alta Não tem que aguente Não tem que aguente Mais tarimbado que seja Magno José Parabéns pelo programa Ele tá dizendo que Onde eu for Ele também vai Na audiência aqui do rádio Muito obrigado Magno José O José Neto O Francisco Dutra Augusto da Silva Boa noite Carindé Pereira Rui Torres Ele tá dizendo aqui Meu nobre Você acha que ele vai jogar Uma série Eu perdi aqui o fio da meada Eu não sei De quem eles estão se referindo Acho que do Regis Ah do Regis Muita gente começou a conversar No Twitter Que o Regis vinha pro América Porque tinha saído do Guarani Mas não o Regis foi pro Goiás Rapaz olha Marcos Eu falei que ia anunciar o reforço O ABC anunciou dois agora no Twitter Mas não é o que eu vou anunciar Quebrou as pernas do ABC Os caras estavam Rapaz eu vou anunciar 18 e 48 Se eu fosse você eu quebrava as pernas do ABC agora Olha só Atenção O ABC anunciou 18 e 48 O ABC anunciou agora O ABC anunciou agora O lateral direito Felipe Albuquerque Que tava na Inter de Limeira Em São Paulo Jogando o Campeonato Paulista E o meio atacante Gabriel Santiago Que tava na Ponte Preta Felipe Albuquerque lateral direito Estava na Inter de Limeira E o meio atacante Gabriel Santiago Que vem da Ponte Preta E aí o ABC disse agora Que mais detalhes aqui é pouco São dois jogadores contratados Mas o que eu vou anunciar Não são esses dois 18 e 48 Pois é O Leu mandou exatamente as duas agora 18 e 48 Amanhã 18 horas Começa o futebol do Marcos Lopes TV 95 mais FM Entra às 20 Mais 18 horas No nosso canal do Youtube Já começa o nosso pré-jogo Direto lá do estádio Barretão 18 e 49 Agora Anuncio e joga a volta De Boris Sagredo Tá todo mundo ansioso Pepe Álvares De Pepe Álvares Tá todo mundo ansioso Os caras botam aí no Twitter Te derrubam É Foi boa Foi boa jogada no ABC aí Mas aí foi pela culatra Vamos embora Anunciando Está retornando Para o ABC O volante Wellington Reis Acertou A volta ao mais querido O jogador que disputou O Campeonato Paulista Pelo Santo André Está de volta Ao mais querido Tá tudo acertado já Com o Wellington Reis Havia uma situação familiar dele Que estava pendente Para se confirmar Essa situação Mas Deu tudo certo Então o Wellington Reis Está de volta ao ABC Ao lado de Felipe Albuquerque Lateral direito Que vem da Inter de Limeira E também o Gabriel Santiago Meia Que estava na Ponte Preta São os três caras novos do ABC Na mais absoluta exclusividade Na resenha do Barba O Wellington Reis De volta ao mais querido Já tinha gente Que estava dando O Wellington Reis Aí no América Eu li alguma coisa Aí no Twitter De que o Wellington Reis Poderia jogar pelo América Mas não É um bom reforço O Wellington Reis Bom Já comprovou Bom jogador Foi líder Dos melhores momentos do ABC também Eu acho que é um jogador Que vai Chega para ser titular E você tem opções Você vai ter o Varão Para fazer a segunda Você vai ter o Wellington Reis Vai ter o próprio Valfrido Então tem o Henderson Então acho que Henderson, desculpa Você passa a ter jogadores De qualidade Para aquela primeira e segunda função E a gente comentava Marcos Lateral direito O ABC precisa Anunciou um Meio atacante Precisa um Vai precisar De mais dois extremos Homem de área Vai precisar anunciar Esse Gabriel é o que? Atacante Meio atacante Meio atacante Meio atacante Vai precisar De mais dois extremos E um nove E ainda Eu gostei do Manuel O Manuel pode até queimar Minha língua Mas acho que Acho que ele vai virar Acho que tem técnica Acho que vai virar esse jogador E talvez Mais um ali para a zaga Porque zagueiro Você tem que ter de cinco a seis Será que já é Já é indicação do Do Gustavo Eu acho que já tem o dedo do cartacho Pela proximidade Esteve aqui Os três Já tem o dedo de cartacho É Muito bem Todos Como diria Como dizia Marquiori do Guguinho Seu Fred Pois é Marcos é o seguinte O Felipe Albuquerque Anuncia a vota de Marquiori O que você está se agarrando Para dizer a Bruxa de Marquiori Não, não Nesse momento Acho que ele não vota não É Sobre o Felipe Albuquerque Marcos Lateral direito Felipe Albuquerque Ele foi titular da Inter de Limeira Que fez um bom campeonato paulista Se você for ver a ficha dele aí Acho que ele fez nove jogos Com a camisa da Inter de Limeira E era o lateral direito titular Da equipe da Inter de Limeira Então Já está chegando Já está em Natal Na verdade O Felipe Albuquerque É um dos jogadores aí Contratados Pelo mais querido Além do Gabriel Santiago da Ponte E o Wellington Reis Que anunciamos aqui Na exclusividade Do bonde do Barba Dezoito e cinquenta e um agora Dezoito e cinquenta e um Eu lembro a você Que amanhã o futebol Começa às dezoito horas Aqui no Martos Lopes TV No Youtube Vinte horas A noventa e cinco Mais FM Ela entra na parada E vem junto com a gente Tá certo? É O Marcelo Freitas Saudações ao Vinegras Desde Recife Na audiência Tempos de Andrade Ah ele tava achando O Campos Que você iria anunciar aqui O Alice Pernambucano Não Campos Ele anunciou O Wellington Reis O perfil vídeo radical Tá na audiência lá em Bodó O Bola cheia Tá dizendo que o ABC Devia pegar Souza Do América Mas não Souza não sai do América Tem contrato em andamento Eu acho que o salário Para a realidade Do futebol potiguar Já no teto Do que se pode pagar Eu acho que o Souza Foi até o momento Marcos E como não vai chegar mais jogador Para o campeonato potiguar Amanhã pode ser finalizado Acho que foi a contratação De nível técnico Mais elevado Foi a melhor contratação Do campeonato Foi o Souza Do futebol potiguar foi No momento é o Souza Disparadamente Maestro total O Mualdo Ambev Mudou E gostou Parabéns Muito obrigado Mualdo Ambev Pela mudança Aqui pro Marcos Lopes TV 18h53 Ô Léo Félix Vamos dar o tapa final Aqui no noticiário Do Santa Cruz O cardeal O tricolor De Natal O time do Lupercio Segundo E do João Quebra-osso Muito bem Marcos Só dizer que amanhã Estaremos juntos Na transmissão Da Marcos Lopes TV Trazendo todos os detalhes A partir das 18h O Santa Como a gente já trouxe No noticiário Que hoje pela manhã Finalizou sua preparação Então amanhã Você junto com a gente Acompanhando A jornada esportiva Aqui na Marcos Lopes TV 18h53 Um abraço Ao Coronel Correia Lima Parabéns A toda bancada Sempre vou seguir Esta equipe Coronel Correia Lima Grande abraço Muito obrigado Pela audiência Aqui da nossa Da nossa resenha Aqui do Marcos Lopes TV Já se inscreveu Coronel? Já tá inscrito? Aciona a notificação E ó Coronel Deixa a sua digital lá Coronel Correia Lima Lá no nosso canal Do Youtube Carindé Pereira A última do América A última A última por hoje É O América Que está concentrado Em um hotel Aqui de Natal É Pra esse jogo De quarta-feira Então Toda tranquilidade É pouco pra esse grupo Que vai buscar Dar o liso aí No campeonato estadual Em se tratando De outros esportes Marcos O América joga daqui a pouco Às oito e meia da noite Um amistoso contra o esporte No futsal O jogo vai ser No ginásio Lá da Ilha do Retiro América Esporte Esporte América na Ilha do Retiro Hoje Oito e meia da noite E amanhã Às dezoito horas Contra o Náutico Então Alvi Rubro aí Na reta final Da pré-temporada Visando as disputas Dos campeonatos Estadual E brasileiro De futsal Que ocorrerão Este ano Então Vamos pro sorteio Né Marcos Dezoito e cinquenta e cinco Vamos pro sorteio Já estamos aqui Com o pessoal Que fez Que comentou Vamos fazer o sorteio Agora Lembrando que É necessário Também seguir Agora? Agora Muito bem Vamos lá então Lembrando que é necessário Seguir tá Seguir o Instagram Então vamos lá Fazer o sorteio Sorteio rolando Léo Santiago Zero oito quatro É o primeiro sorteado Léo Santiago Léo Santiago Zero oito quatro É o primeiro sorteado Então ele vai poder pegar O ingresso aqui A partir das dez da manhã Né Marcos? Tem que ver a hora Que o Augusto vai deixar aqui Onze horas Augusto Então tem que deixar aqui Até dez horas da manhã A partir das dez horas da manhã Tem que vir buscar o ingresso aqui Tá? Léo Santiago Zero oito quatro Vou dar até o print aqui Tá? Segundo sorteio rolando Magnólia Rodrigues Magnólia Rodrigues É a sorteada Que também vai receber O ingresso amanhã A partir das dez da manhã Pode vir buscar aqui Lembrando pro Léo Santiago E pra Magnólia Rodrigues Precisa trazer Um Uma Um documento De identificação Com foto Parabéns Muito bem Dezoito e cinquenta e seis O Rodrigo Ferreira Olha Marcos Só pra gente finalizar aqui O noticiário do ABC Futebol Clube A indefinição com relação A situação do Marcelo Cabo Pode impactar Inclusive no planejamento Pra Série C Do Campeonato Brasileiro Tá? O próprio executivo De futebol Gustavo Cartacho Tem Estado aí com A Possibilidade De vir pro ABC Nas entrelinhas Já tudo Amarrado Porém A situação Marcos é de que Se não houver Carta branca Se não houver Uma confiança Um pouco maior Para que o Gustavo Desempenhe o seu trabalho Na reformulação do elenco Essa situação pode vir a melar Daqui por diante Então vamos ficar Atentos a isso Porque a situação De Marcelo Cabo Pode interferir diretamente Na conjuntura do ABC Pré-Série C Do Campeonato Brasileiro Dezoito e cinquenta e seis Estamos sobre a hora Não dá tempo pra mais nada A não ser agradecer a você Que está ligado Que esteve ligado com a gente Acompanhe lá o nosso Instagram Arroba Martos Lopes Underline TV Se você não segue Comece a seguir o nosso Instagram Valeu pessoal Amanhã dezoito horas Sem futebol Tchau Resenha do Barba Noventa e cinco mais FM Você ouviu Na noventa e cinco mais FM Resenha do Barba Com Marcos Lopes Oferecimento Cajuí O verdadeiro sabor do Brasil Super